Aí vem pro ataque o Pimentinha, tenta investir na grande área, passou bem pelo Vitor Hugo, entortou o Pimentinha, bom cruzamento, olha o toque de cabeça! Gol do Sampaio Correia! É dele, é de Jones, aos 23 minutos, o Pimentinha tirou o Vitor Hugo pra dançar, levou pro fundo, cruzou, e o Jones deu um lindo toque de cabeça pra tirar do Fernando Pras, um para o Sampaio Correia, zero pro Palmeiras, era o gol que o Sampaio precisava pra entrar na luta pela classificação. Robinho levantou na área, olha o toque pro meio, a bola sobrando o Vitor Hugo! Gol do Palmeiras! É dele, é de Vitor Hugo, aos 4 minutos, empata o jogo! Foi na pressão, foi no calor, foi no sufoco, Vitor Hugo tirou da marcação, girou bonito e bateu no cantinho, um para o Palmeiras, um para o Sampaio Correia! Tá tudo igual na briga pela vaga pra terceira fase! E o abafo foi muito grande, o Palmeiras, desde o primeiro toque na bola, já fez essa pressão. Recupera pro Palmeiras, se aproxima da área, rolou a bola, corta a luz do Rafael Marques, boa chegada do Lucas, já tá na área, bateu cruzado, olha o desvio! Gol do Palmeiras! É dele! É de Cristaldo aos 10 minutos! Vira que vira o Palmeiras! E põe de novo as mãos na classificação! Lucas, cruzamento na medida, o mergulho do Cristaldo e a bola balançando a rede! Pra delírio do torcedor palmeirense, Cristaldo! Dois para o Palmeiras, um para o Sampaio Correia! Devolveu o Vitor Hugo, vai voltar pro Luiz Otávio de cabeça, olha só Dudu, tem a chance de aproveitar no erro, dominou a frente do goleiro, esperou, rolou, Zé Roberto, bateu! Gol do Palmeiras! É dele! É de Zé Roberto! Aos 21 minutos! Um gol que pode matar o jogo, que pode consolidar a classificação do Palmeiras! Foi um erro clamoroso do Luiz Otávio, deu um presentaço pro Dudu, que teve calma, que teve tranquilidade, que teve frieza pra esperar o momento certo de rolar a bola, no capricho, pro Zé Roberto fazer o gol! Palmeiras 3, Sampaio Correia 1! Lá vai Zé Roberto, bateu, pegou o goleiro, olha o rebote, Kelvin! Gol! O Balmeiras! É dele! É de Kelvin! Aos 34 minutos! Juan salvou na cobrança, mas no rebote o Kelvin! pegou a sobra e mandou no meio do gol pra estufar a rede do Sampaio Correia! Palmeiras 4, Sampaio Correia 1! Vai pro lance Gabriel, recuperou pro Palmeiras, fez o cruzamento, boa bola, olha o toque! gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! É dele! É de Zé Roberto! Agora de cabeça, aos 47! 5 para o Palmeiras, 1 para o Sampaio Correia! Uma jogada que reuniu os méritos do Egídio, que acreditou numa bola que estava perdida lá pela ponta! Cruzou na medida, na cabeça do Zé Roberto! Ele jogou no canto, e o Palmeiras aumenta! Pagando!